Gente, eu briguei, vou brigar na escola, vocês vão ver tudo e vão entender, entendeu? É... Pra quem sabe, eu tô na escola, como vocês podem ver, eu tô até... Tô a botar no meu intervalo, vão tirar a paz do meu intervalo pra vocês terem entendendo. E olha quem é minha cúmplice, Dudinha. Dudinha é minha cúmplice, por quê? Porque a Rafaela é falsa, gente. Gente, a gente vai brigar com ela, eu e a Duda, a gente saiu, a gente tava lá todo mundo junto. A gente botou... Todo mundo tá sabendo já, menos a Rafaela, vou brigar com ela no intervalo. Aí eu cheguei pro mundo e falei, você vai me falar que você ia falar sério com a Rafaela? Exato, aí a gente saiu aqui agora, a Duda é minha cúmplice, a gente vai chegar lá falando assim, não acredito que a Rafaela fez isso, a gente vai brigar com ela e vocês vão ver, entendeu, gente? E eu quero só ver qual vai ser a reação dela, eu vou falar que ela vai falar com a gente, eu vou falar, eu sei que você falou da gente, mas ela fala, nossa, não foi bem assim. Vai ser pega no pulco, eu vou brigar com o intervalo. Gente, eu provoquei a Rafaela ali, a gente tá fingindo que a gente tá brigando com ela, eu disse que ela sabia o que ela vai falar, mas enfim, aí eu provoquei ela, acho que ela vai vir pra cá pra tirar participação. Gente, a gente sabe o que o Paulo, ela tava sozinha, porque a gente saiu mal, tá bom com ela. Aí a gente veio aqui pra cá e, ó, ela tava sozinha, coitada. É, eu acho que não vai falar. Deixa ela. Quer bala, Duda? Toma. Eu não quero. Toma. Mas você achando é pra lá falar, ó. Porque ela é falsa. Não tem como me resolver com alguém que mente. É, mas... O meu erro foi ter feito o que você fez com o Hugo. Pegar o celular dele e as conversas com você. O seu celular eu peguei o do Hugo. Fala, Duda. Tinha. Cara, você é muito só. Nada. Nada. Porque você é falsa. Por isso que ela vai levar sério. Eu tô com a minha boca. Eu tô do Mano Maluca. Você que é falsa, fala mal de mim pro Hugo e acha tudo bem. Independente da situação. Eu nunca falei mal de você. Mentir com quem, Rafaela? Quando você está brava, a sua cara muda. Eu não tô mentindo. Você tá me estressando. Eu tô desculpando. Quando você tá brava, você fala assim. É porque... É porque eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar que você foi falsa. Eu não quero acreditar nisso. Rafaela, você é uma escrota. Tá sendo piada do que eu pensei que você seria. Achei que você ia sentar e admitir só. Ah, tia e sua paz. Vem, por que quis comigo? Por que quer também? É só ir embora, Rafaela. É só ir embora, Rafaela. É só ir embora. Minha coda. A gente vai dormir a sair do prateado. Ah, ela tá filmando o canal. Eu tô filmando. Eu não tô filmando. Vem no celular. O quê? Não, eu vou mandar. Eu vou mandar isso daqui. Gente, olha só. Aê, gente. Gente, nada, Rafaela. Não, eu não vou nem gravar. Eu comecei a irritar ela. Porque como ela tava achando que era tomagem, eu comecei a irritar ela. E ela começou a ficar brava. Ela falou que não vai ficar aqui. Que vai sair daqui. Não, eu não consigo parar aqui. Ela não sabe o que é. Eu vou atrás dela. Gente, vou matar gelo. Vamos matar gelo. Eu não sei nem onde ela está. Cadê a Rafaela? Rafaela. Gente, ela sumiu de verdade. Ela não quer falar comigo. Eu já procurei ela no refeitório todo. Tá todo sujo. Ai. Eu procurei ela no refeitório todo. A gente vai desfalecer pra nossa sala. Chorando? Ai, eu acho que ela tá chorando. Eles foram lá pra sala, gente. Oi. A foto é ela na sala? Não. Por que você tá indo embora? Por que você tá indo embora? Vai embora. Gente, olha só. Deixa o seu telefone. Deixa o seu telefone. Deixa o seu telefone. Olha só. Ela vai ser assim. Vai embora. Não, não quero falar. Fala que você vai. Olha só. Não, ela foi só o seu telefone. Eu cheguei aqui. Já vou te deixar aqui. Ó. A mochila. Ó. Vai lá. Ó. Você vai pegar. É assim que ela trata e sabe fazer ela, tá? Vai. Olha só, gente. Tchau. 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 Você acha que é legal esse papelinho? Tchau. Tchau. Ela tá bombada. Não tinha que ela falar nada a gente, né? Aí eu tive que, tipo assim, irritar. Aí agora ela tá irritada pelo menos. Eu encorrei ela. O pessoal que nessa aula não tá entendendo nada. Eu pulando ela pra fora de sal. Ela entendeu nada, 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 nada. A gente tá no privado, só que a nossa professora, ela tá dando uma aula meio que extra, entendeu? Aí por isso que ela tá com outras pessoas que ela nem fala. Ela tá com pessoas que ela nem fala, sabe o que a gente tá fazendo, eu tô só pra ela. E ela tá boladona agora, porque eu tô aqui a mochila dela do lado de fora. Mas ela tá muito chachada, assim, né? A gente foi chachada, eu vi a coisa que eu achei falar falando assim. Hugo, Hugo, você vai estudar a preparação de química, porque é tudo e as meninas, eu nem vou perguntar. Quando que a gente é burra, tudo que a gente é burra. Prava de química aqui, eles colaram o gabarito. É. E aí, acho que tirou seis e meiais sem colar, sem nada. Ah, sem colar, sem nada. A gente não tinha um gabarito, meu filho, a gente não tinha um gabarito. A gente não tinha um gabarito, meu filho, a gente não tinha um gabarito. Tá muito estressada por quê, Raphilda? Porque eu não tomei essa noite, vocês já me acordaram. Raphilda, vai embora, Raphilda. Eu vou sem se regular, minha vida é uma coisa. Vai embora. Vai embora, vai. Tchau, Raphilda, pode ir embora. Vai embora. E aí, Raphilda, você tá chata. Vai embora, vai. Você tá chata, vai embora, Raphilda. Vai, Rafaela. Vai embora. Os casacos feios, parece que tá todo manchado. Já entendi, já tá tudo manchado. Todo manchado. Essa calça. Bia, ela tá... Gente, elas tá brigando. Acabou, tipo assim, a trollagem deu um negócio real, porque elas estão brigando. Como é que eu vou ver a câmera? Eu vou embora, vou embora. Gente, eu disse, eu vou ter que me estressar. Nem vem, Duda. Não, eu tô falando sempre. Deixa eu ver essa conferência, por favor. Não, não. 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 Gente, tem uma briga real. Não tem a ver com quem que eu falo, vem. Gente, moral da vida, não façam vídeo com seus amigos, porque eles podem ser falsos, igual a Rafaela. Sai daqui também, morra. Você vai realmente acabar o vídeo assim. Enquanto eu brigo com uma amiga, olha o que a outra ganhou, gente. Coleção Ultra Violet da Yasmin Galvão. Tá vendo no site caderno dele, gente, não tem? E ainda tem o quê? Tem o meu cupom, gente. Gente, o meu cupom YasminCI, você faz qualquer compra feita no site. Qualquer compra feita no site, você ganha desconto usando o meu cupom. Olha quem também tem caderno dele, além de mim e da Duda, Rafinha tem, Rafilda. É, porque ninguém me dá, entendeu? Amiga, você quer o caderno dele, gente. É pra você comprar no site com o meu cupom de desconto YasminCI. Vai lá no link da descrição e utilize o meu cupom YasminCI. Qualquer compra feita no site. Especificamente, eu recomendo que você compre a outra Violet. Não, nem é porque é a minha coleção, é porque ela é muito linda mesmo. Gente, tem três tamanhos. Vocês não vão se arrepender de comprar. Tá muito linda. Ai, ai, gente. Me interrompendo aqui o intuito do vídeo só pra fazer isso. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Vai caindo, Hugo, quando eu tô sentindo em física. Tô triste. Sete, tá bom também. Gente, setorizações. A gente tá saindo aqui agora da escola. A gente tá muito hoje, cara. A gente brigou porque o intuito do vídeo era eu brigar com a Rafa. No intervalo. A gente tava na sala depois, porque o nosso intervalo depois a gente ficou na sala, tá? Mas foi no intervalo, a gente tava brincando. Rafael chegou atrasada hoje, a gente tava realmente perturbando ela. Mas a gente tava só brincando, tá? Gente, eles ligaram pra minha mãe pra mandar ela pra escola. E foi uma coisa totalmente armada pra evitar ela, então é lá. Mas assim, ela é na salinha e a gente ama ela. A gente tava brincando, né, Duda? O take que a Duda falou que a Rafa era falsa. É tudo brincadeira. Tá brincando, meu amor. Não sei se eu acho que... Mas enfim, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, serve aqui embaixo do canal. Ative o sininho aqui na primeira novidade. Rafaela, pode fazer foto no Instagram às vezes. Se vocês quiserem seguir ela por pena, pode seguir. Vai se fazer por pena. Ai, meu Deus, a divulgação. Tá bom, gente. Tô indo embora agora. Espero que gostem do vídeo. Um beijo. Até o próximo. Calma aí. Próximo. Tchau, tchau. Não esqueça de sair mais. Agora você fala também. Beijo. Tchau. Tchau.